Por mais importante que seja prospectar, achar o cliente e mostrar o teu valor, o teu grande desafio para trazer receita é no momento que você bate numa objeção, ou seja, uma dúvida, uma insegurança ou algum ponto onde o cliente discorda de você. E sem dúvida nenhuma, o pior de todos é ouvir tá caro. Pois é, se você tem escutado tá caro e se você não sabe muito bem como lidar com essa objeção, esse vídeo eu preparei exclusivamente para que você consiga eliminar de maneira definitiva essa dúvida sobre vale a pena ou não vale contratar o teu produto ou o teu serviço. Cara, muito importante. Primeiro de tudo, novo por aqui? Se inscreve no canal, conteúdo novo toda semana para te ajudar a vender mais. Então já se inscreve, marca no sininho para ser notificado e deixe a sua curtida que isso faz com que esse vídeo alcance mais pessoas. Muito importante. No momento da venda, quando a gente está atendendo o potencial cliente, logo após o momento que eu apresento o preço, que eu apresento a proposta, daqui a gente vai ir para uma chavinha que pode dar em dois cenários. Um é o cliente falar, ok, vamos fechar negócio. E o segundo é o cliente falar, cara, tá caro. Eu tô achando muito cara essa proposta. O que eu faço nesse segundo cenário que é o que mais acontece? Pouquíssimas vezes o cliente de primeira vai. O Brasil, a gente tem uma cultura muito forte de negociação. A gente é treinado a negociar, conseguir de alguma maneira diminuir preço, porque a gente tem uma carga tributária pesada, a gente tem um cenário econômico mais complexo, a gente tem menos disponibilidade de crédito. Então, principalmente para quem vende para pequenas e médias empresas, é muito comum o empreendedor na outra ponta ser treinado para tentar conseguir desconto. Agora, a gente precisa separar o que a gente vai fazer nessa estratégia para conseguir contornar a objeção, tá caro, que é a principal objeção que tira a venda. Então, papel e caneta na mão, anota com muita atenção. Agora, importante, você já ouviu essa semana, tá caro alguma vez? Se você já ouviu, comenta aqui embaixo, eu já ouvi, tá? Se tiver mais de 100 comentários, eu vou gravar um vídeo exclusivo, novo, zerado, sobre como contornar objeções, usando uma técnica que a gente aplica aqui na Growth Machine, que fez com que a nossa taxa de conversão fosse para mais de 40%. Então, comenta, se bater 100 comentários, eu libero esse vídeo. Bora lá. Bom, primeiro de tudo, como que vai acontecer a objeção preço, né? Ou a objeção tá caro? Ela só existe no momento que o teu potencial cliente não percebe valor, ou seja, ele percebeu preço antes de valor. O Warren Buffett, ele tem uma frase muito famosa que ele fala preço é o que eu pago, valor é o que eu levo. E preço e valor são duas coisas muito distintas. Pesquisas mostram que quando você pergunta para um cliente entre quais valores e quais itens ele analisou para tomar uma decisão, normalmente o preço está entre o quarto ou o quinto item de verificação. Porque pensa no seguinte, cara, você vai trocar de carro, é só comprar um carro novo, né? Se você for avaliar somente o preço, existem carros populares, existem carros usados, existem carros que vão ser muito mais baratos. Por que a BMW, por que a Ferrari, por que a Land Rover vende, esses são carros que são relativamente mais caros, né? Porque a pessoa não está preocupada exclusivamente com o preço. Ela está preocupada com o status, com o conforto, com a qualidade, com a qualidade, com fazer parte daquele clube. Então, a gente acredita muito que o preço é algo determinatório para tomar uma decisão, que é algo que pesa muito, mas na verdade, na maioria das vezes, não é. O preço, ele só é uma objeção quando o teu cliente não percebe valor. E aí não tem a ver com o fechamento, tem a ver com o que você fez antes do fechamento. Primeiro de tudo, existe um problema que precisa ser resolvido? O quanto você bateu nesse problema? O quanto esse cliente percebeu que esse problema é urgente? Segunda coisa, ele percebe que o retorno que ele vai ter sobre esse investimento é maior do que o custo? Não, ele não percebe. Cada um desses pontos que eu estou relacionando agora, a responsabilidade é sua de colocar. Se você não está mapeando o problema, se você não está implicando esse problema, ou seja, mostrando o quanto o problema está custando, e se você não está criando uma visão de solução, onde ele não está percebendo o investimento que ele vai fazer, e sim o retorno que ele vai ter baseado nesse investimento, sempre o teu prospect vai achar caro. Sempre vai achar caro. Então, como é que você faz, até mesmo para ter ferramentas para argumentar e retirar a sua objeção? Você precisa, um, mapear quanto custa o problema hoje, dois, mapear o quanto o teu cliente vai ganhar a partir do momento que ele contrata o teu produto ou o teu serviço. As empresas só compram por três motivos. Ou compram para ganhar mais dinheiro, ou compram para gastar menos dinheiro, ou compram para correr menos risco. Nesses três cenários é possível você calcular o quanto que esse cliente vai levar a partir do momento que ele invista em você. Por que eu uso esse cálculo no meu processo de negociação? Porque, cara, olha, o que a gente faz na Growth? A gente ajuda empresas a acelerar vendas. Eu faço com que uma empresa que vende 10 passe a vender 20. Estou falando aqui de uma maneira metafórica, mas o nosso método é um método que acha oportunidade de alavancagem em vendas para fazer com que uma empresa passe a vender mais. Quando eu converso com uma empresa, eu sempre vou medir onde ela está performando hoje, quais são os principais problemas, e vou analisar, baseado no mercado e no histórico de venda que essa empresa está, o quanto que eu consigo acelerar o resultado dela. Então, vamos nesse exemplo simples. A empresa está vendendo 10, eu vou levar a venda delas para 20. Dentro desse processo, eu vou falar, cara, olha só, hoje eu entendi que o teu resultado está em 10. Eu estou te cobrando 1. E a partir desse investimento em 1, você vai levar esse resultado até em 10 para 20. Você concorda que ele retorna 10 vezes mais do que o quanto você está investindo nesse projeto? E esse projeto é um projeto pontual e depois disso você vai ter isso eternamente no teu negócio. Claro que vai precisar de otimizações e podem ter outras oportunidades de melhoria, mas o retorno que você está tendo está de 10 para 1. Então, o primeiro ponto é esse. Eu preciso identificar o quanto que o meu cliente está gastando hoje sem a minha solução e qual o resultado que ele vai ter com isso. Voltei, vendi valor, já identifiquei qual que é o retorno, agora eu preciso ir para o próximo passo que é a insegurança. Quando o teu cliente fala que está caro, o que ele pensa? Eu não tenho 100% de segurança se isso vai funcionar. Então, se eu conseguir pagar um pouco menos, ou seja, eu vou falar que está caro para tentar puxar o preço para baixo, eu vou correr menos risco. E aí, o que você precisa fazer? O teu, nesse momento, se você der desconto, a chance de você perder a venda é muito grande. Porque lembra que ele não está seguro se vai funcionar ou não? No lugar de você dar desconto, você tem que ampliar a segurança nele do que a proposta e a oferta que você está fazendo vai efetivamente entregar resultado. Se você vendeu valor, se você mostrou ROI e mesmo assim continua existindo, a objeção está caro, agora é o momento de você dar segurança. Como que eu dou segurança? Existem várias maneiras de fazer isso. Uma é você mostrando um estudo de caso. Uma empresa semelhante a essa, que você já ajudou no passado, e você comprova por A mais B que o ROI que você está defendendo é real. Outra maneira é você colocar uma garantia. Cara, olha, eu confio tanto no meu produto ou no meu serviço, e a gente tem isso em diversos cursos nossos, que se em 90 dias você não mudar o seu resultado, eu vou fazer uma reunião contigo e vou desenhar um plano de ação. Se em mais 90 dias você não tiver resultado, eu vou te devolver o dinheiro que você investiu e mais mil reais pelo tempo que você perdeu investindo na minha solução. Eu nunca tive que exercer essa garantia. Nunca, nunca, na história da Growth Machine, quando eu estou gravando esse vídeo tem três anos de Growth Machine, nunca uma pessoa falou, cara, depois de eu aplicar o método eu não tive resultado. Então eu tenho muita segurança em fazer isso. O que você pode analisar é, primeiro, o que você produz de prova, segundo, o que você consegue colocar de garantia para diminuir essa objeção. Importante, me conta, tem muita gente falando para você que está caro, aplica essas três estratégias que eu te expliquei e volta aqui e comenta se ele funcionou. Você tem um vendedor do teu time, você tem uma pessoa que trabalha contigo que tem reclamado muito do cliente, está chorando o preço, está pedindo desconto e tudo mais? Compartilha esse vídeo com ele. Eu tenho certeza que vai ser útil para ele ter mais resultado. Importante, aqui do lado tem dois conteúdos que são complementares a esse vídeo.